Fala pessoal, tudo bem? Charles Nader com vocês aí pra passar alguns papéis que foram escolhidos, então, né? Falar um pouquinho mais aí de Petrobras, Bradesco, a Vale também e NBR3, certo? A Petrobras no mensal aqui, pessoal, olha só, ela realmente tá tentando ganhar força, né? Pensa que acabamos aí o mês pra cima, tá? Difícil ainda porque tá no dia 8, né? Mas se conseguir manter, se manter acima do R$ 21,72, né? Quer dizer, ninguém deu uma pancada nela aí, se mantendo em cima do R$ 21,72, devagarinho vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo e imagino que terminamos aí o mês com a vela positiva, tá? Semanal, o preço inclusive tá dando uma entrada na compra, né? Acima do R$ 22,08 com o stop em definitivo técnico aqui no R$ 19,50. Olha, difícil de assumir um stop tão grande, né? Com 11%, então, assim, o mercado tá muito volátil, o alvo é maravilhoso, né? Fica super bom, mas também o stop também tá de matar, né? Eu acho que o stop mais adequado aqui, já menos técnico este, ficaria com R$ 6,60 por aqui, né? Eu, com certeza, assumo esse daqui embaixo do R$ 21,00, acho mais prudente, né? Comprou R$ 22,00, R$ 21,00 e tal, seguindo, vamos ver se vai conseguir engrenar numa altinha um pouquinho maior, maior e maior, ó. Mínimo e máximo maior do dois dias, caso o preço morre por aí, vai ser nova a compra, certo? E eu não tenho aqui nenhum indicador de que o preço não consiga, né? Dar continuidade na alta. O volume que não tá colaborando muito, tá vendo? Mas também, deixa eu ver o diário aqui, ó. Ficou chato aqui, né? O volume que não tá participando muito, tá tentando agarrar um pouquinho mais pra cima aqui, quer dizer, precisa realmente, né? Pra poder potencializar essa alta, trabalhar aqui pra cima dessa região da média móvel de R$ 21,00 aqui com o volume. Então, enquanto não entrar esse volume, também depois que entrar o volume, quer dizer, o ponto de entrada já foi, a operação já foi, né? Então, enfim, segue a ponta comprador, trabalha dentro de um canal, aqui, este, o mais importante, na minha opinião, prometendo um alvo, ó, R$ 25,25, mais ou menos, né? Então, distante, agora, batalhar por esse alvo aí, principalmente com o preço acima, né? Deixa eu ver aqui. Do R$ 23,00. Pra quem gosta de apertar bastante o stop, ó, tem um stop bacana aqui, né? No R$ 22,13. Eu não acho que deve comprar o papel agora aí, acho que o papel já deu o ponto de entrada, né? Pra quem tem foco no ponto de entrada, R$ 21,61 foi lá, e aqui também o ponto de entrada foi R$ 22,00. O papel tá com R$ 22,60, né? Então, já mudou bastante. No diário também teve uma entradinha aqui, todos a mesma entrada, na mesma técnica, tá? R$ 22,51. E o stop, ó, R$ 22,10, R$ 22,14 aqui. Tem quem opera já com R$ 22,40 com o stop. Sinceramente, se eu paguei no R$ 22,50, eu, Charles, poderia, inclusive, optar pelo stop do R$ 22,38, R$ 22,37 aqui. Estopou, estopou, micro. Não estopou, bombou. Fui junto, alvo R$ 25,25. Esse daí foi P3,4, né? Pra venda, eu não vou comentar, enquanto o papel trabalha em cima das médias aqui, ó. Tá aqui. Do dois dias, né? Então, assim, médias cruzadas pra cima, 8 com a 17. Eu não tenho como ficar olhando pra vender, né? Pensa quem vendeu aqui, ó. Papel, tá? Você vendeu aqui em determinada região, né? Quer dizer, a vossa venda deu 6% de lucro. E o que correu pro lado contrário, né? Foi 30%. Então, tá em cima das médias, eu tô comprando. Não vou ficar adivinhando essa venda, né? Eu te falo de vender aqui, o papel vai lá no meu alvo lá pra cima, no 25. Não compensa ficar fazendo esse tipo de trabalho. Vou participar aí da tendência, tá? BBDC4. O mensal, você pode ver, né? Que tem uma força maior aqui no mês, tá? Pelo corpo real que se apresenta, né? O semanal acabou de dar uma comprinha, mínimo e máximo maior no semanal. Tava até desenhada essa compra aqui em cima, caiu, caiu, caiu. Bateu a compra aqui pra cima do 21,90, né? No semanal, tá? E no dois dias... No dois dias foi mais embrulhado, né? Deu uma compra que estopou, deu uma nova compra aqui. Vou preferir não comentar. Vou ficar com este gráfico realmente pelo gráfico do semanal. Tá dando a compra aqui. E esperando, entendo, que caso o preço suba de fato, ó. Uma onda 3 pra cima. Ou é uma 3 pra cima ou é uma complexa. Com alvos aqui, ó. Puta, 28 reais. Alvo é bom, hein? Difícil de acreditar, né, cara? Com a pancada que nós tomamos aí no mercado nos últimos tempos. É difícil de acreditar. Mas, enfim, tá? Deixa eu achar aqui um alvo parcial, mas prudente. Acho que é aqui, de fato, ó. Então, parcial é no 24,24. 24,24 é o meu primeiro alvo. Parcial feito. 28 reais aqui em cima. O alvo final é consideração pelo gráfico semanal. Enquanto não estopar o semanal, ou seja, estope atrás da vela do semanal, pra quem engrenou na compra. Enquanto ele não fizer mínimo e máximo ou menor do semanal, segue a ponta compradora, que se o preço for longe, né, você acaba indo junto, tá? Vale 3 aqui. Olha, vale é um papel que... Recuperou-se absurdamente, né? Nossa, é impressionante isso aqui. Certo? Agora, não sei nem o que dizer. O papel aqui tá com uma força tão grande, tem um padrão de alargamento aqui, né? Deixa eu botar em roxo só, que é o padrãozinho meu. Aqui, ó. Tá vendo? E supostamente, o alvo disso aqui pra cima, né? Pelo mesmo ângulo, tudo, tá? Tá aqui, ó. 66 reais. Então, vamos lá. É claro que eu tenho aqui uma resistência. Tudo que eu te falar de alvos mais pra cima é, contanto que o preço atravessa essa região. E as próximas velas, ó. Elas saem imediatamente trabalhando, né? Pra cima dessa linha vermelha, que eu entendo que vai funcionar como um suporte, né? Então, alvo de fato aqui em cima. 68 e tal. 68 e tal. Muito forte o papel. Agora, eu apenas gostaria que você entendesse que a região aqui, aonde o preço se encontra, é uma região de resistência. Então, ele tá vindo pra romper essa resistência. Tá vindo de tão longe, né? Pra romper essa resistência, que é difícil acreditar que ele vai continuar. Quer dizer, eu posso comprar? Vou comprar o papel ali no diário e tal. Eu vou achar um pontinho de compra ali. No semanal mesmo, tem uma compra pra cima dos 56 e 59, tá? 56 e 60. Bateu a compra. Meu, é só a favor, tá? É só pra viver entre essa linha vermelha e essa linha roxa daqui pra cima. Não é pra ficar na briga que pode acabar existindo aqui em volta da linha vermelha, tá? E no dois dias aqui, ó. A compra foi 55 e 80, mais ou menos. E agora tá esperando pra ver. Se ele consegue entregar fechamento do semanal pra cima dessa linha vermelha, duas coisas podem acontecer. Uma, o que eu espero pra continuidade da alta, né? Fecha o com mais pra cima, o preço abre e rompe e vai embora mais e mais pra cima, tá? E a outra condição que é ruim, que o preço, ó. Deixa eu botar numa cor aqui, mais expressiva. Essa semana fecha na máxima, né? E a semana que vem, trabalha no negativo, ó. E devolve, fazendo engolfo aqui. E bem na região de resistência. Ó, tá aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? A resistência nessa ocasião aqui, do começo de janeiro, era um pouquinho mais pra baixo. Mas é isso que eu tô te falando que eu não quero que aconteça. Olha como teve o rompimento pra cima dos 54 e 70. Fechou. Tinha que abrir a próxima vela e correr na alta. Poxa, abriu a próxima vela e devolveu tudo. Devolveu tudo, ó o baque que tomou. Bum! Veio na queda. Então, toda a condição de continuidade de alta é tão somente fechada acima da linha vermelha, abre e dá sequência na alta justamente pra não acontecer o que aconteceu em janeiro. Se conseguir aguentar a mão aqui, ó. Trazendo 68. Vamos ver se toca na linha roxa, né? Linha roxa aí com você. Padrão de alargamento, tá? Adoro esse padrão aí. Só que, poxa, não pra tá comprando no... No meio do caminho como tá aí, né? O bom é quando você catou mais aqui pra baixo, tal. Ou você vendeu lá em cima, né? Agora, essas entradas aqui é o que sobrou. Então, com isso eu posso pegar pequenininho, ó. Comprar de 56 e 71, stop no 55 e 30. Poxa, quanto custa o stop disso aqui? Perfeito, ó. 2%. Vale a troca? Você perder, perca o 2%. Se ganhar? Pô, se ganhar, você ganha 18. Compensa, né? Compensa demais aí, tá? Eu vou deixar por esses papéis aí. Foram Petrobras, Bradesco e a Vale 3. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Uhul!